Z, muito bem. X, esse é o X. M, P, M, P. M de novo. K. 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 Três. Três. Zero. Zero, muito bem! Parabéns, filho! Você sabe tudo. R. Esse aqui, ó. Que letra é essa aqui? R. J. J, tá. Muito bem. O quê? O quê? Deixa eu ver. O quê é esse? Y. Y. Muito bem. Quatro. Quatro. Muito bem. A. H. H. Muito bem. Você sabe todas. I. I. T. T. Muito bem. T. 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 Dois. Oito. Nove. Nove. D. D. Isso mesmo. Muito bem. Tá tudo certo. G. Aê! Parabéns! Você acertou todas, filho! Todas! Todas as letras e todos os números! Parabéns, Freitô! Êê! Parabéns! Muito bem! Você é muito inteligente! Manda um beijo pra mamãe. Manda um beijo. Mua! 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 Beijo! É! Parabéns! Parabéns! Obrigado.